Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon Tech e nesse vídeo eu vou trazer aqui uma notícia bem interessante, mas também não muito boa relacionado ao AliExpress, tá? O AliExpress, tá? Vai ser taxado todas as compras, tá? Realmente vai ter uma queda muito grande aí nas compras e nas vendas feitas pelo AliExpress e o que fazer se você for taxado ali, tá? Compras de até 50 dólares. Eu comprei produtos com mais de 50 dólares, menos de 50 dólares, todos estão sendo taxados, tá? Não tem nenhum que está passando livre, ok? E o que você vai fazer, tá? O AliExpress aderiu ao programa Remessa Conforme, tá? Da Receita Federal em 24 de agosto de 2023. No caso aqui, o programa define novas regras para e-commerces internacionais que vendem para o Brasil e garante a isenção de impostos em compras online até 50 dólares aproximadamente. Para as empresas participantes, para aquisições acima desse valor segue valendo tributo de 60%, referente ao imposto de importação. O novo modelo está em vigor desde 1º de agosto, tá? E a adesão a empresas participantes é voluntária, ou seja, marcas que ficarem fora do programa continuarão tendo que cobrar impostos de 60%. Com a nova regulamentação, os vendedores devem informar aos consumidores o valor total do pedido, certo? Incluindo os impostos federais, estaduais e ICMS, tá? No momento da compra, somente após o pagamento das taxas o pedido será enviado, tá? Então, esse aqui já está em vigor desde 1º de agosto. E todas as compras, tá? Inclusive as menores, elas teve uma alteração, onde todas elas vão ser taxadas sem exceção, tá? Então, fique de olho aí nas notícias, tá? Vou estar trazendo aí atualizações para vocês, tá? E mais notícias interessantes sobre o AliExpress, beleza? Um grande abraço e até mais!